Pastor Péregris Cardoso de Melo, eu tenho documentos aqui, documentos, levantei diversos documentos sobre o caso do Pastor Péregris. Só que as vítimas estão com medo. Tem gente que levou golpe de 200 mil reais, 300 mil reais, 50 mil, 40 mil. As vítimas não querem falar. Quando vocês não falam, quando vocês se calam, primeiro, primeiro, tomados pelo abalar o... estão abalados emocionalmente, eu compreendo, mas não pode ter medo não. Quem tem medo é ele que fez vocês de vítimas. Estão dando uma lavagem cerebral nas vítimas que estão com medo de falar? Não pode ter medo de falar. As vítimas devem colocar a boca e dizer o que estão sofrendo. Eu estou aqui com diversos, diversas acusações do inquérito policial aberto contra o Pastor Péregris. Vocês vão surpreender com a maneira como ele agia. Com a maneira como ele agia. Eu vou trazer aqui os detalhes. Daqui a pouco, inclusive, o delegado fala conosco de forma exclusiva sobre esse caso. Detalhes, pode colocar exclusivo em cima, que são detalhes exclusivos do Tribuna Livre e da TV Arapuã. Pode colocar em cima, que são informações exclusivas. Ninguém tem os detalhes desse caso. Não tem os detalhes. Vou detalhar como aconteceu. Ele deu um golpe até na igreja, no Pastor Zé Carlos. Acreditem, o Pastor José Carlos de Lima também alega ser vítima desse pastor de João Pessoa, com atuação em Mangabeira, na Assembleia de Deus, acusado de dar um golpe de quase 3 milhões de reais. Agora, o interessante é a maneira como ele agia. Olha, eu tenho vítimas, pessoas que alegam que estão sendo vítimas de 200 mil reais, de 80, de 120, de 40, de 70, de 22 mil. São diversas as vítimas. Vocês sabem quantas vítimas ao todo? São 35 vítimas. Se tiver mais alguma vítima dele, quiser falar comigo, não tenha medo não, rapaz. Medo por quê? Medo tem que ter medo ele, dos castigos de Deus. Medo da justiça. E do que ele aprontou, não é você que é vítima não. Não tem medo desse cara não.